Hello, guys! I hope everybody's doing great. Olá, galera! Espero que todos estejam bem. A aula de hoje é em você. Tranquilo? Quinto ano. Olha, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo aí, as atividades, mandando pra mim. Tá bem bacana. Tô gostando muito, tá bom? Bom, continuem assim com esse bom trabalho de vocês. Bom, hoje, instrução do homework, ok? Page 35, página 35. Bom, o nosso homework é bem tranquilo. Nós temos aqui um texto, ok? E vocês vão preencher os espaços vazios com as palavras que estão nessa caixinha. As palavras são friends, hiking, weekend, love, parents, beautiful, highest, mountains. Tranquilo? Só isso que tem que fazer. Preencher esse texto com essas palavras. Fiquem atentos com as palavrinhas, por exemplo, highest, o mais alto. Lembra que nós começamos no início do ano, a gente estudou o superlativo. Lembra colocar o S no adjetivo, quando ele é duas... Até duas sílabas, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá. John is the tallest boy in the class. In the class. Ah, nós temos tall, que significa alto. E colocamos o quê? O EST. Lembra? Tem o the antes, o mais alto garoto da sala. John is the tallest boy in the class. Nós vimos isso. Quando são adjetivos de três ou mais sílabas, nós usamos a palavrinha the most. The most. E então, o adjetivo. Ok? Bom, só uma revisão só. Lembra que... Tem certeza que vocês vão lembrar disso aí. Bom, na parte seguinte, na 36, é uma atividade para vocês fazerem. É só fazer a 1, 2 e a 3. Ok? O que eu quero que vocês façam? Eu vou ler aqui em inglês e já trato tudo para vocês, tá? Número 1. Choose a place you would like to visit near your town. Think about its characteristics and the activities you can do there. Escolha um lugar que você gostaria de visitar perto da sua cidade. Pense sobre as suas características e as atividades que você pode fazer lá. Pense numa cidade vizinha nossa. O que você pode fazer lá? Lembra que a gente está trabalhando o quê? Kruger Park. Nós temos umas atividades como you can go hiking, you can go cycling, you can go fishing. Ok? Usa elas, tá bom? A 2. Tell your friend about this place. Ask for suggestions. Essa não vamos conseguir fazer, que é perguntar para um amigo sobre este lugar e sugestões. A gente faria isso aí em um pariwork em sala de aula. Bom, a 3. A 3 eu quero que você fale assim, ó. Write a paragraph about it and pin it to the board your teacher prepared. Escreva um parágrafo sobre ele e coloque no quadro que o professor preparou para você. Bom, como a gente não está junto nesse momento, você vai escrever um parágrafo, tirar a foto e mandar para mim. Tranquilo? Aí eu vou ler e depois eu passo para alguns colegas para ver alguns exemplos, as diferenças, os que fizeram. Tranquilo? Bom, para essa aula é só isso. É o homework, ok? E a página 36, essa atividade. Tranquilo? Take care. Stay home. See you next time. Beijo vocês na próxima. Tchau, tchau, tchau.